Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a misturar as cores com a massinha Play-Doh. Vocês sabem que cor que vai ficar se eu misturar a massinha azul claro com a massinha rosa? No final do vídeo eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos começar misturando massinha azul clara com a massinha amarela. Eu vou colocar aí na tela que cor que vocês acham que vai ficar. Letra A, laranja. Letra B, verde. Ou letra C, roxa. Quero ver quem que vai acertar. E tá aparecendo... A resposta certa é a letra B, verde. Agora, vamos ver que cor que fica a massinha vermelha com a massinha azul clara. Letra A, fica cor verde. Letra B, cinza. Ou letra C, roxo. Vamos ver. Olha só, gente. Quem disse a letra C, roxo, acertou. Parabéns! A próxima mistura vai ser massinha amarela com a massinha vermelha. Que cor que vocês acham que vai ficar? Letra A, laranja. Letra B, rosa. Ou letra C, azul. Quero ver quem vai acertar essa, hein? Essa é bem fácil, hein, galera? E essa mistura do amarelo com o vermelho ficou... Laranja! Quem respondeu a letra A, acertou! Parabéns! A próxima mistura vai ser a massinha vermelha com a massinha branca. Essa é bem fácil, hein, galera? Quero ver quem vai acertar. Letra A, azul. Letra B, rosa. Ou letra C, laranja. Vamos ver. E a mistura de vermelho com branca ficou... Rosa! Letra B, a rosa. Essa tava bem fácil, hein, gente? A próxima mistura é a massinha preta com a massinha branca. Essa aqui, gente, eu acho que é a mais fácil, hein? Mas vamos lá. Vocês acham que vai ficar letra A, cinza. Letra B, verde. Ou letra C, azul. Vamos ver? Olha só, gente! Ficou a letra A, cinza. Parabéns pra quem acertou! A próxima mistura vai ser verde escuro com amarelo. Essa aqui é um pouco mais difícil. Vamos às opções. Vocês acham que vai ficar letra A, laranja. Letra B, azul escuro. Ou letra C, verde claro. Vamos ver. Gente, olha que linda essa cor que ficou! A resposta certa é a letra C, verde claro. A próxima mistura é essa aqui, que também é bem difícil. Que cor que vocês acham que vai ficar se eu misturar roxo com vermelho? Letra A, laranja. Letra B, vinho. Ou letra C, verde. Vamos ver? Olha só, gente! Que lindo! Ficou a cor vinho! A resposta certa é a B, vinho. Parabéns pra você que acertou! E agora vamos ver qual é a resposta do desafio. Que cor que vai ficar se eu misturar azul claro com a rosa? O que vocês acham, gente? Bom, vamos lá as opções. Letra A, vermelho. Letra B, lilás. Ou letra C, verde. Vamos ver? Gente, olha que maravilhosa que ficou essa cor. A resposta certa é a letra B, lilás. Parabéns pra você que acertou novamente. Muito fácil, né, gente? Deixem lá nos comentários quantas perguntas que vocês acertaram pra gente ver quem que tá fera nas cores. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal, tá, gente? Caso você não seja inscrito. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!